Eu tenho um probleminha de memória Aí a gente fala, faz, faz, porque senão eu vou esquecer o negócio Oi meu Brasil, dai a luz na área Tô muito feliz de estar aqui no Future E olha só, tem muita coisa boa Hoje eu vou falar sobre a minha nova música, o som do Drake Que é uma parceria com o DJ Guga E já tá bombando por aí vários challenges Nos aplicativos de dança Então gente, vocês vão ficar sabendo de tudo sobre isso hoje Antes, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho Para ficarem por dentro de todas as novidades Vem comigo que vai começar É meu Brasil, olha só Eu vim de uma comunidade chamada Americanópolis em São Paulo E eu sempre tive o sonho de cantar, de dançar De ser artista, eu ficava no chuveiro com um champuzinho Entendendo que eu tava fazendo propagandas E eu não sei de onde surgiu isso Eu acho que veio de mim mesmo Porque não tem ninguém na minha família que é artista Ninguém me inspirou na minha família, por exemplo Mas eu acho que é um sonho que já veio ali desde pequenininha E que graças a Deus eu estou conseguindo acompanhar este sonho na minha vida adulta Bom, quando eu realmente decidi ser cantora Eu tive que abandonar a minha família em São Paulo Abandonar não né, por exemplo, essa palavra é meio Eu tive que sair de casa, pronto Saí de casa aos 19 anos E eu já tinha uma faculdade Eu tava lá na faculdade de administração Eu tinha bolsa, eu perdi a minha bolsa também na faculdade Eu trabalhava na área financeira Então eu tive que dar uma reviravolta na minha vida por conta desse sonho E aí vieram alguns desafios né Porque eu vim para o Rio de Janeiro sem conhecer ninguém Só com a mochilinha nas costas Não tinha onde dormir E tinha que ficar pedindo favores E foi um momento da minha vida que foi um desafio Mas foi muito importante Para que hoje eu possa valorizar tudo o que acontece na minha vida Na minha carreira A cada degrau que eu consigo alcançar aí Bom, eu queria muito fazer uma música Que tivesse um apelo muito viral Para que as pessoas curtissem, dançassem Fizessem os challenges Então é a primeira música onde eu me arrisco aí Numa coisa mais funk né E eu convoquei o DJ Duga Que já é fera lá nos aplicativos vizinhos de dança Ele já tem muitas músicas bombadas E ele aceitou o desafio Entrou comigo nessa Eu tô muito feliz com os editados A galera tá ouvindo, tá curtindo Tá fazendo challenge, tá me marcando E tá sendo uma experiência muito legal Eu que já lancei balada romântica Já lancei música pop Já lancei reggaeton Agora eu tô me arriscando aí também no funk E tô muito feliz de me sentir mais livre E entender que a gente né Quando a gente é artista, intérprete, cantora A gente pode ser e fazer o que quiser Sim meu Brasil Tenho previsão pra lançar muita coisa Desde que começou aí essa pandemia né Eu tentei ficar muito ativa Fazendo muita música No ano de 2020 eu lancei mais músicas Do que qualquer outro ano da minha carreira E esse ano já estou me preparando também Pra começar um processo de lançamentos Eu quero muito lançar uma por mês E se eu vou conseguir meu Brasil Com a ajuda de vocês aí Que tá, você aí que tá vendo esse vídeo A gente consegue Pergunta difícil né meu Brasil Bom, eu já comecei esse processo aí né Pra ele enxergar ali Vai que ele viu né Vai que ele ouviu a música Toda a comunicação da música né Foi usada com o nome do Drake Com fotos Eu marquei o Drake em tudo Em todos os challenges Continuo marcando também E eu acho que tem que ser uma coisa Que acontece né Eu não vou forçar uma barra Mas a gente tá aí Marcando o homem em tudo que a gente faz Inclusive os fãs também né Eu pedi para que os fãs Marcassem ele Em todos os challenges Que fossem feitos E vai que um dia acontece né gente Eu acho que eu tenho muita coisa ainda Pra conquistar Lógico Tô no início da minha carreira Mas não custa nada a gente sonhar né Bom galera Agora vocês sabem de tudo Sobre o som do Drake Que é minha parceria com o DJ Guga Eu vou deixar aqui o link Na descrição desse vídeo Para que vocês possam assistir O meu dance vídeo E fiquem sabendo um pouquinho mais Sobre esse meu novo lançamento Mas olha só gente Vocês não podem Se inscreverem aqui E ativarem o sininho também Porque vai ter muita novidade Aqui no canal tá bom Beijo E obrigada Future Brasil E ativar o sininho também 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 Obrigado.